O trânsito é bastante lento, com pontas de retenção nos dois sentidos e causa reflexos nas avenidas. O bloco do Moreré, cara, ele surgiu dessa cumplicidade de amigos, né, assim, com relação à música, à música brasileira, ao samba. E tem um lugar que a gente sempre vai pra Bahia e essa lá, essa cumplicidade, ela se torna mais forte. Fez várias rodas de samba maravilhosas lá e quando chegou em BH tava esse movimento muito forte do carnaval. A gente voltou e bateu a ficha assim, vamos fazer o bloco do Moreré. O nosso bloco é uma coisa do bloco parado, que é o bloco de samba de roda, de samba de raiz, com partido alto. É uma coisa despretenciosa. Não tem essa obrigação da pessoa ser músico, trabalhar com música, é mais essa cumplicidade, essa felicidade. Se a gente se organizar, fazer ações organizadas, eu acho que a gente tem tudo pra gente poder crescer na cidade e fazer muita coisa. A gente se organizar, eu acho que a gente tem tudo pra gente poder crescer na cidade. A gente se organizar, eu acho que a gente tem tudo pra gente poder crescer na cidade.